O barril, tonel, que em Portugal o barril se chama pipa, o tonel. Daí a pedra ser semelhante com o barril, daí eles deram o nome à localidade, os portugueses. Não é a pipa divina não, tá? É pipa de barril. Aqui é praia dos anores, é da pedra da pipa, de lá, da pedra, até aqui embaixo nos forqueirais, mas antiga era uma praia de nudismo, tá? Hoje não se pratica mais devido ao nudismo. É só o salva-vinda daqui essa boia, aquele é o seu pedanão. Bora, bora, bora. Vamos lá, direita aí, ó. Uhul! É, amor! Boa linha ao tomar Tô curtindo a lancha Na praia dos golfinhos Olha a onda Olha o macarrão aí pra vocês não cansarem Tem que passar nessa ponta aí com essas pedras O espelho do ano tá cavado Aí tem que se arriscar um pouquinho pra passar até o outro lado Tem muita gente que faz essa aventura Mas não indico muito Caso a maré comece a subir Vai fechar aí também, tá? Essa ponta A gente vai se aproximar aqui A procura dos golfinhos aqui na beirada Ainda tem um filho lá Pessoal, ó Todo mundo só pra um lado não Vamos ver aqui a perto Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Gente, saímos da lancha agora. Já tem outras pessoas entrando. E a gente vai continuar seguindo na praia. Essa aqui é a Praia do Porto. Praia do Porto.